Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, vamos continuar estudando a nossa lição, a nossa primeira lição desse primeiro trimestre, né? Estamos falando sobre a vida de Davi. A nossa lição tem o título Um Jovem Discreto e Despretencioso. Hoje, tópico de quinta-feira, vamos falar sobre o tema humilde e modesto como antes. A pergunta A diz assim, o que se refletia na atitude do jovem Davi? Em resumo, eu tirei pra mim, como aprendizado, que o que refletia na atitude desse jovenzinho era a confiança total em Deus. A confiança de que Deus, ele proveria todas as coisas, de que Deus estava com ele e estaria com ele em todos os momentos. Aqui a pergunta cita o Salmo 71, também cita o Salmo 23. O Salmo 23, muito conhecido de todos, mas grandioso e sabe em suas palavras, Davi demonstra toda a sua confiança em Deus, dizendo que o Senhor era o seu pastor. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele continua dizendo, deitar-me faz em verdes pastos. Poeticamente, Davi, ele dizia, através do seu dom, ele dizia palavras não apenas lindas, mas palavras profundas que vinham de tudo aquilo que ele vivenciava com Deus, de toda a sua experiência íntima de comunhão com Deus. Então ele, nesse Salmo, ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera-me a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu, ó Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos o sempre. Esse Salmo, eu decorei ele quando eu tinha três anos, eu nunca me esqueci. Ele é maravilhoso, praticamente deve expressar, como eu disse, toda a sua comunhão com Deus, e que essa seja também a nossa realidade, que a nossa confiança em Deus possa ser expressa também através desse Salmo. Agora nós vamos para a pergunta B, que diz assim, explique o objetivo e o resultado da missão secreta de Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, fala qual era o objetivo dessa missão, o objetivo era encontrar o futuro rei de Israel, e qual foi o resultado dessa missão secreta, o resultado foi ungir esse rei, foi encontrar Davi, um rapaz que ele não imaginava que a quem Deus escolheria. Então, a grande honra, diz a nota conferida a Davi, não o levou a se orgulhar. E isso é lindo, eu achei lindo isso nessa lição, porque apesar do elevado cargo que ele deveria assumir no futuro, porque ele foi ungido, mas ele não assumiu o reinado imediatamente. Ele voltou para o pasto silenciosamente, ele continuou com a sua ocupação de pastorear as ovelhas. Feliz em aguardar o desenvolvimento dos planos do Senhor no tempo e maneira que lhe aprovessem. Tão humilde e modesto como antes de sua unção, o pastorzinho voltou às colinas e vigiava e guardava os rebanhos com a mesma ternura de sem. Então, nada mudou na vida de Davi. Ele só apenas ficou feliz em ter, pela honra de ter sido escolhido por Deus e continuou do mesmo jeito, cuidando das suas ovelhas, com a mesma perspectiva de humildade, com a mesma comunhão com Deus. que nós possamos aprender, que nós precisamos ser iguais, ser semelhantes. As histórias da Bíblia são retratadas para que nós possamos refletir na nossa vida, para que nós tiremos aprendizado. E essas lições, elas vêm exatamente para isso. Qual o aprendizado que você tirou dessa lição dessa semana? Escreva aí nos comentários o que você aprendeu sobre a escolha de Deus ao ungir Davi como rei. Coloque aí nos comentários, eu quero ver a sua resposta também. Então, que Deus possa abençoar você, a todos nós, que possamos ser humildes e modestos em toda a nossa vida. E ao assumir um cargo, em algum momento, que a gente acha que é um cargo elevado, que nós possamos continuar sendo humildes. Porque é disso que se faz um servo, de humildade que se faz um servo. E Deus nos chamou para ser servo assim como Ele foi. Deus te abençoe e a gente se verá amanhã para o resumo da lição. Até lá.